Oi, Polito, um abraço para você, um abraço aos colegas, a todos que estão com a gente no Balanço Geral em Santa Catarina. O ministro da Infraestrutura voltou a falar das obras importantes aqui para Santa Catarina. Um dos temas foi a BR-470 aqui no Vale do Itajaí, que está sendo duplicada. O Emerson Luiz, que está lá na 470, tem mais informações para a gente e as novidades. Fala, Emerson, boa tarde. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos ligados no Balanço Geral. Essa mobilização acontece depois do anúncio do governador Carlos Moisés de que injetaria do próprio Caixa do Estado 200 milhões de reais para investimento em obras na BR-470. E isso motivou a bancada catarinense em Brasília, que se uniu e conseguiu que o governo federal destinasse verba não só para a BR-470, mas também para outras rodovias importantes aqui do Estado. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, falou, ressaltou que vem a Santa Catarina no dia 8 de março para inaugurar a nova iluminação da Ponte Anitta Garibaldi em Laguna e também confirmar ordens de serviços para as obras da BR-163SC no Oeste e dos túneis do contorno viário da BR-101 na Grande Florianópolis. O anúncio foi feito em audiência na tarde de ontem com o senador Jorginho Melo, do PL, e a deputada federal Caroline de Tone, do PSL. Os parlamentares foram até o ministro para pedir agilidade nos trabalhos das rodovias federais e maior aporte de recursos da pasta nas obras, como explicou o ministro. Tenho certeza que com essa união do Executivo com o Legislativo, a gente vai poder fazer a diferença e concluir em 2021 esses lotes 1 e 2 da R-470, vazar o túnel da R-280, entregar trechos duplicados da R-280, manter o ritmo de obras na R-282, avançar na R-163 e concluir a R-285. Então, essa é a meta do Ministério de Infraestrutura para 2021 no Estado de Santa Catarina. Rodrigo, a BR-470 sofreu avanços, é verdade, mas nós temos aqui, de Blumenau a Indaial, um ponto crítico. A duplicação, de fato, está muito lenta. Por isso, os deputados, a bancada catarinense pedindo mais agilidade junto ao governo federal. E para destacar, infelizmente, que nas últimas 24 horas nós tivemos três mortes na BR-470 no Alto Vale. Uma mulher de 28 anos, de Presidente Getúlio, e duas crianças de Lontras, uma de 8 e outra de 10 anos. Rodrigo. Obrigado, né? Fatalidades continuam acontecendo aqui na 470. Polito, enquanto isso, a gente aguarda que as obras avancem cada vez mais de infraestrutura em toda Santa Catarina. Polito, contigo em Floripa.